O Thiago Sarasol concentra demais para fazer a cobrança, lembrando que o Léo Mineiro é o batedor oficial e hoje não está. Raul, autorizado o Thiago Sarasol, perna direita na bola, concentra a corridinha, calma, partiu o Sarasol, fingiu. Voltou, agora nem eu mesmo entendi, os jogadores invadiram, o Sarasol fingiu e ainda tomou o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Thiago Sarasol, o juiz fingiu e agora deu confusão de novo. Muito empurrão, o Santiago agora...